Rio de Janeiro é hoje a abertura. Todos preparados para o início da cidade do Brasil. Quero desde já enviar aí um abraço para todos e desejar que todos tenham uma boa abertura, que comprem as propriedades melhores e que tenham um bom lucro e consigam fazer as melhores coleções. Queria-vos explicar aqui algumas coisas que para muitos jogadores serão básicas, mas há muitos jogadores que estão a começar o jogo e esta é a primeira cidade que vão ter a oportunidade de observar a abertura e de jogar a abertura. Por isso tenho que fazer este vídeo para explicar algumas coisas aos novos jogadores. Primeiramente, e porque já vi que hoje houve algumas dificuldades em alguns jogadores conseguirem chegar ao Rio de Janeiro, explicar que há quatro aeroportos internacionais que fazem boas para o Rio. São Francisco, Chicago, Manhattan e Los Angeles são esses quatro aeroportos. Eu vou mostrar onde fica em São Francisco o aeroporto. São Francisco fica aqui e se quiserem ir para o Brasil, irão ter que escolher este avião que podem ver aqui. E eu penso que é comum a todas as cidades que têm aeroportos internacionais que o terminal que liga com o Rio de Janeiro é o terminal que não tem número. Diz só terminal, enquanto que os outros dizem terminal 1, 2 e 3. Ok? Então procurem o avião que diz terminal e este avião seguramente irá ligar com o Rio. Até vos posso mostrar rapidamente como se faz. Eu estou em São Francisco, agora venho aqui para o pé do terminal, já aqui estou e agora aparece a opção Rio. É o primeiro destino internacional. Ok? Em Chicago, o aeroporto fica aqui. Quem estiver em Chicago, simplesmente tem que selecionar aqui um dos aviões e logicamente terá que ser o avião que diz só terminal. Aqui está ele. Os outros têm números. Estes são para voos domésticos. Dentro dos Estados Unidos. Este é para voos internacional. Los Angeles. O aeroporto está dentro da cidade. Está aqui. E o mesmo se irá passar. Neste caso, irão ter que testar o aeroporto que é internacional, porque os dois aqui estão. Só dizem terminal. Não dizem terminal 1 nem 2. Só diz isso. Portanto, um dos dois será internacional. Eu calculo que seja este aqui, que está mais forte. Posso estar enganado. Posso estar enganado, mas talvez seja este. Se virem que não aparece o Rio de Janeiro, que só aparece as cidades dos Estados Unidos, então é o outro aeroporto. O de Manhattan é um pouco diferente. O de Manhattan é um pouco diferente. Portanto, Manhattan é esta área aqui. Não precisam de apanhar nenhum metro, nem trem, nem comboio. Simplesmente, ao estarem aqui. Simplesmente, ao estarem aqui, depois só vem aqui selecionar o avião. E parece-me que aqui passa-se o mesmo que se passa nos outros aeroportos, em que os outros terminais têm número e este não tem. Bem, penso que já ouvi alguém dizer que é o terminal 5, em Manhattan. Mas tenho que fazer este teste. Eu não estou em Manhattan. Estou em São Francisco. Não posso fazer este teste por vocês. Se virem que estão a gastar sendos a experimentar, a ver qual é o aeroporto, não se esqueçam de, antes de irem para o Rio, voltarem a Manhattan, apanharem 8 ou 9 ou 10 sendos e depois de já saberem qual é o avião certo, irem lá a gastar um sendo e ir para o Rio. Porque esses sendos vão ser necessários ao chegarem ao Rio. Não convém muito ir para o Rio de Janeiro só com 3 ou 4 sendos. Comvém irem com o máximo possível, ok? Pronto. Esta parte está explicada. Para os jogadores que estão a começar e que ainda não têm, por exemplo, o Discord instalado no telemóvel e no computador, eu aconselho... Você instala um programa no vosso computador e no celular, para terem acesso às últimas novidades e poderem falar também com todos os outros jogadores. Então, se tiverem acesso ao Discord, aí já vão poder ter o máximo de informação possível. Eu irei fazer um vídeo só sobre o Discord, mas para vocês terem a ideia e uma noção, o Discord tem um canal próprio do jogo, um servidor próprio do jogo, onde a qualquer momento eles têm uns live updates, umas atualizações em tempo real, ao minuto, onde se houver um problema, se houver uma situação, eles comunicam aqui e vocês têm acesso a essa informação no próprio momento. Se não tiverem o Discord, estão a passar ao lado de muita informação, ok? E depois já há canais dentro do Discord para jogadores portugueses, brasileiros, de todas as nacionalidades. Há aqui um separador com várias línguas em que os jogadores podem interagir. Há vários jogadores que iniciaram canais e servidores com informação diferente, mais vocacionada para a construção de edifícios, mais para os automóveis, pistas de corrida, ajudas com automatismos para receberem no telemóvel ou no jogo, alertas de caças a todos que estão a começar, para vocês não terem que estar sempre à frente do computador. Eu irei fazer um vídeo completo sobre aquilo que eu sei sobre o Discord, agora quem não o tem, deveria ter e aconselho a terem. Nós também na Plano de Portugal temos já um servidor onde vamos colocando informação, já tínhamos aqui alguma informação sobre a cidade do Rio de Janeiro, até já aqui com algumas previsões das neighborhoods, das vizinhanças do Brasil, com algumas ruas que poderão ser de coleção. Pronto, e isto é mais uma das razões que vocês estão a passar algo que quem não tem Discord está a passar ao lado de muita informação. Pronto, eu aconselho a fazerem isso e a também a virem para o nosso Discord. Neste vídeo que eu estou a fazer eu vou colocar um link para o nosso Discord e vocês ao abrirem esse vídeo, por exemplo, este vídeo aqui, eu fiz sobre a caça aos parques que acabou em Portugal e no Brasil acabou hoje esta madrugada. E então se forem ver na descrição eu tenho aqui um link para o nosso Discord, ok? Apareguem neste link, ele leva-vos automaticamente, tenho que rever aqui o convite para que ele esteja válido, ele leva-vos automaticamente para o Discord e para o nosso canal e a partir daí tem acesso a toda essa informação. Neste momento já tenho aqui 6 vídeos, um com apresentação, tenho aqui um vídeo já muito completo com todos os truques da caça ao tesouro, é um vídeo muito interessante, é um vídeo que já tem muitas vistas, muita gente o viu. Também tive aqui uma estratégia para a Freedom Fest quando ela ocorreu, outro como encontrar o terreno mais barato, tudo sobre o que fazer na semana dos parques e também um vídeo sobre uma caça aos parques que eu fiz, ok? Para também dizer algumas das dicas. Portanto, aqui sobre, e claro, a única forma de agradecerem e fazerem parte da comunidade e também de terem acesso ao segundo, cada vez que eu coloco um vídeo, é fazerem aqui o favor de subscrever, façam um like, deixem o vosso comentário, o que acharam melhor e o que acharam pior, para que eu possa no futuro fazer vídeos ainda melhores, ok? Então, vamos aqui, neste momento, ao jogo, só para explicar onde fica o Brasil. Portanto, já podemos ver ali o aeroporto bem identificado do Brasil. Portanto, nós vamos todos sair aqui no aeroporto e estas áreas não estavam previstas fazer parte já do início desta abertura. Os nossos colegas da Analytica Assassins, que é também um servidor, que está no Discord, não tinham colocado esta área como na abertura, tinham colocado mais aqui esta parte do Rio de Janeiro e também não tinham colocado aqui a Cidade de Deus como a fazer parte. O jogo, hoje, o stress test irá ser aqui no centro, nesta área aqui do centro, onde tem uma rua, que eu vou-vos passar a mostrar. Portanto, vou ter que ir ao Discord, ir ao servidor da Analytica Assassins, onde eles colocaram já aqui um PDF com muita informação, para vermos, portanto, na zona centro do Rio de Janeiro, qual é a rua que poderá ser a coleção. E é isso que nos interessa, é saber qual é a rua. É a rua Rio Branco, vocês podem ver aqui. Este PDF, vocês têm acesso ali no Discord, está muito completo, foi feito também com jogadores brasileiros, que conhecem bem o Brasil e que nos disponibilizaram aqui toda esta informação sobre cada vizinhança, as ruas, portanto, a explicarem-nos tudo. E depois tem na página 5, que é onde realmente nos interessa, na página 6, perdão, em ver aqui as vizinhanças. E aqui podemos tirar duas ou três conclusões. Podemos ver que a neighborhood, a vizinhança que vai abrir hoje, centro, é a que tem propriedades mais baixas. O preço médio de venda anda nos 73 mil dólares. Em reais, seria 1.684.000, não, 390.000 reais. E depois podemos ver quais são as áreas que são mais caras. Então temos aqui Leblon, com 714.000 dólares, que é a que tem a preço médio de venda de propriedades mais alta, seguido de Ipanema. Portanto, estas duas seriam as que estão no topo para serem coleção. E depois temos também Lagoa, com 620.000 dólares. E depois os valores vão descendo ligeiramente. Temos Urca, temos Barra da Tijuca, e depois começa o Jardim Botânico, já abaixo dos 3 milhões de reais, 557.000 dólares. Portanto, são estas as vizinhanças mais importantes. Eu, como conselho para os uplanders, e quando digo uplanders, é o nível de jogo em que está o jogador, uplander e pro, os meus vídeos, eu penso que eles serão mais destinados aos jogadores que estão neste nível, que têm ainda necessidade de ter acesso a esta informação que eu estou a partilhar. Eu aconselhava-vos, ao máximo, tentarem comprar FSAs, propriedades que vocês têm acesso, FSAs, dentro de Leblanc e Ipanema. Só vão ter acesso a essa informação das FSAs. Eu penso que uma hora antes, ou duas horas antes da abertura da cidade, aí já vão poder começar a ver o tamanho das propriedades. E eu aconselho-vos a comprarem propriedades o mais pequenas possíveis, para que quando o preço mínimo aumente, vocês poderão ter um lucro maior. Mas também, essa propriedade, mesmo que sendo a FSA, se for de coleção, terá um valor mínimo, logo muito mais alto que o valor mínimo de Rio de Janeiro. Terá um valor muito mais alto, o valor mínimo de coleção irá ser muito superior. E estou a aconselhar a comprarem em Ipanema e Leblanc e não noutras. E também não estou a aconselhar muito a irem às ruas, porque eu penso que, para quem está a começar, a oportunidade que têm em comprar bem dentro de uma vizinhança, dentro de um neighborhood, é muito maior. A probabilidade de sucesso é muito maior do que se perderem o tempo, ou se usarem esse tempo, a tentar encontrar uma propriedade numa rua. As ruas são muito apetecíveis. Os melhores e mais rápidos jogadores do jogo vão estar em cima das ruas. E os jogadores que estão a começar, que esta é a primeira cidade, onde vão começar a comprar propriedades, ou seja, a segunda, podem ser jogadores ainda um pouco mais lentos a conseguir chegar e a comprar. Os SENDs também são um outro problema, porque vocês podem cometer erros e depois os SENDs acabam, e vocês acabam por estar numa zona, numa área, em que nem compraram na rua, nem compraram na vizinhança, e depois acabam por comprar propriedades que não serão vendidas tão rapidamente. Então, eu estou-vos a dar um conselho no seguro, e foi sempre isso que eu tenho feito. Tenho feito sempre um percurso a jogar pelo seguro, o máximo possível pelo seguro, e tenho apostado sempre em comprar em coleções de vizinhança, e não as ruas. As ruas podem dar um lucro tremendo, mas essa rua pode também não ser de coleção. Enquanto que as vizinhanças, se aqui estamos a falar que Ipanema e Leblon têm o preço médio e mais alto do Rio de Janeiro, então, com certeza, elas estarão no topo das coleções. Se não for mais acima, é mais abaixo, mas serão coleções. Portanto, a única diferença que poderá haver, há sempre o risco de não ser coleção, mas eu penso que, neste caso, entre Ipanema e Leblon, eu penso que esse risco será mínimo. Posso estar enganado, mas eu penso que será mínimo. Então, o conselho que eu dou, também é só para quem o quiser aceitar. Vocês são livres, como é óbvio, de escolher a vizinhança e irem pela vossa própria... o feeling, o sentimento que vocês têm. Vocês também conhecem bem o Rio de Janeiro, sabem quais são as áreas melhores, mas estes estudos que aqui estão, que mostram o preço médio das propriedades. É de ter muito em conta, porque normalmente é por aqui que a Atlanta decide quais são as coleções. Então, eu aconselho Ipanema e Leblon. Vamos ver onde é que Ipanema fica. Isto para os jogadores brasileiros seria muito simples. Num mapa vocês vão conseguir logo encontrar, mas também há jogadores portugueses que eu preciso mostrar onde é. Perdão, eu vim aqui às ruas. Portanto, eu tenho que fazer aqui zoom para mostrar um pouco onde é. Portanto, estamos a falar em Ipanema e Leblon que são o número 2 e o número 4. Número 2 e o número 4 no mapa que a Analytics Assassins elaborou. Portanto, só mais uma vez para ver. É o número... Está com um sumo muito grande. Desculpa. Portanto, Ipanema número 2 e Leblon número 4. Elas estão aqui em baixo, como podem ver. Ou seja, para jogadores Uplander e Pro, nós vamos... Hoje o stress test vai ser aqui. Um conselho que eu posso dar é se quiserem comprar uma ou duas propriedades e capitalizar algum dinheiro hoje é comprar dentro do centro, aqui na parte sul. Porque muitos jogadores vão querer enviar o seu Bloco Explorer aqui para baixo. Ok? Claro que dificilmente vão chegar aqui a esta área, mas os jogadores vão querer enviar para aqui. Não gastem muito, mas se comprarem duas ou três e que consigam ganhar em cada uma 5 ou 10 mil UPX já vão com mais 10, 20 ou 30 mil UPX para amanhã, para o lançamento. E não se preocupem muito em comprar muito no centro porque amanhã é que vai ser realmente o mais interessante. Então, aqui em Leblon e Ipanema, nesta parte em baixo, amanhã o que vai acontecer e como é que vocês vão fazer para ir para essas áreas é vocês, e agora parece que vocês têm uma mensagem, espero que eles não parem a jogo agora enquanto eu estou a fazer um vídeo, eu vou-vos mostrar aqui em Nashville o que é que vos vai acontecer amanhã. É um exemplo bom porque Nashville ainda tem muitas propriedades por mintar. Ok? E eu posso-vos mostrar aqui rapidamente. o que é que amanhã vai acontecer. Só aqui, estava fora do mapa até. Pronto. Então, amanhã, vocês vão ver que as propriedades estão todas assim, em cinzente. Ok? e vocês vão estar aqui a olhar e isto não vos permite ir para a propriedade. Não aparece aqui a opção ir para a propriedade. Vocês têm que estar atentos a Leblon e Ipanema. Quando vocês virem uma propriedade com esta cor e é esta a cor que vai aparecer lá, vocês clicam imediatamente nessa propriedade e fazem send. O vosso bloco explorer vai vir para esta propriedade e as propriedades que estão aqui à volta imediatamente aqui à volta vão ficar verdes. Um verde muito forte. E são estas propriedades verdes que vocês podem depois clicar. Imaginem, isto, vocês vêm para aqui e estas propriedades ficam verdes e é aqui estas propriedades que vocês têm que clicar vai-vos aparecer a opção de comprar e é aí que vocês vão comprar. Ok? Eu aconselho que se estiverem em Leblon ou em Ipanema e puderem continuar a comprar nem que seja na mesma rua ou a propriedade atrás ou a propriedade à frente continuem a comprar até que das duas uma ou esgotem o vosso dinheiro ou que esgotem a vossa própria opção que agora é quem comprar em Ipanema. Imaginem que estão em Leblon compraram ali três ou quatro propriedades e agora querem ir para Ipanema comprar mais três ou quatro porque nunca se sabe qual das duas vai ser a coleção mais rara ou se uma das duas não vai ser e por menos com uma vocês conseguem ter um lucro bom e a outra podem tanto manter como podem vender um pouco mais económico mas uma das duas tem que vos dar um lucro bom. Ok? Então, façam essa divisão do dinheiro. Vamos imaginar que vocês vão vão para o Rio de Janeiro com 50 mil UPX os jogadores PRO podem ter 100 mil UPX ou 150 mil UPX tentem gastar eu iria ser o que eu acho que é o melhor fazer é dividir se tiverem 100 mil gastarem 50 mil numa vizinhança e outros 50 mil noutra vizinhança e para o final podem deixar se tiverem 100 mil gastem 80 mil deixem 20 mil e com esses 20 mil vão ver se conseguem comprar uma propriedade numa rua das mais importantes e à partida já fizeram o próximo investimento grosso já compraram 4 ou 5 propriedades em cada vizinhança e agora estão a tentar ver se encontram ainda uma rua daquelas que possa ser de coleção para maximizar terem sorte mas é assim que eu normalmente costumo jogar primeiro compro propriedades sem correr riscos para ter quase a certeza que vou ter um bom lucro e depois procuro nas ruas os melhores jogadores do jogo fazem precisamente o contrário vão primeiro nas ruas porque são as que dão o melhor retorno e depois é que vão às às vizinhanças ok pronto esta parte também já está explicada agora vou só mostrar-vos aqui também um pouco mais o portanto o as as previsões ok como vocês podem ver vou ter aqui alguma dificuldade em manusear o PDF com um tamanho tão grande portanto é aqui na página 6 aqui estamos portanto a Analytica Assassin se previu que fosse só aqui esta a cabrice e entretanto vai abrir também esta parte superior eu não conheço esta parte superior não sei se terá muito mais valor que esta parte aqui o que sei é que Ipanema e Level 1 têm esse valor muito alto portanto essas são as duas brasileiras aqui em baixo que vão ser muito concorridas depois dessa o valor das coleções irá ser um pouco mais reduzido e já não é tão garantido aqui porque elas já estão um pouco próximas umas das outras já é mais difícil entender qual será a outra que estará numa coleção provavelmente será a Lagoa com 3 milhões e 300 reais 620 mil dólares poderá ser essa mas não é garantido mas é esse o raciocínio que têm que fazer se em Ipanema e Level 1 não conseguiram comprar nada então depois seguem para Lagoa e tentam comprar em Lagoa ok se não comprarem em Lagoa tentem ir a Urca se não conseguirem em Urca tentar na Barra da Tijuca certo pronto isto em termos de vizinhanças depois em termos de ruas e avenidas temos aqui também um resumo de quais são as melhores eu vou aqui mostrar-vos portanto avenidas temos a avenida Atlântica em Copacabana temos o Rio Branco que já vos falei no centro que pode ser uma avenida muito importante e quase certeza que vai ser porque tem poucas propriedades nessa avenida no centro procurem Rio Branco que é o que abre hoje têm uma oportunidade de comprarem uma propriedade nessa avenida vai ser muito difícil vai ser mintada em tempo record muito rápido por isso tenham esperança mas não tenham essas altas expectativas porque normalmente essas propriedades desaparecem na hora também há uma rua que é a rua do Labradio que entra começa ou acaba em centro e vai até a Lapa ok então tem aqui duas ruas que são interessantes depois dentro daquelas que eu falei que seriam as mais interessantes tem a rua Dias Ferreira em Leblon e em Ipanema tem a Ipitácio Pessoa ok então tem aqui estas uma avenida e uma rua dentro destas duas vizinhanças que amanhã poderão vocês estar interessados em comprar alguma coisa lá ok depois podemos ver aqui na Barra da Tijuca a avenida o Lugario e o Maciel também tem aqui uma contagem de propriedades muito baixa e é isto que é utilizado normalmente para definir as coleções em Santa Teresa tem Emmanuel Carneiro com 23 propriedades só poderá também ser uma coleção boa portanto tenham atenção a tudo isso e é por aí que devem apostar fazer as vossas apostas ruas e avenidas estará muito mais difícil alimentar comprar porque os melhores jogadores de jogo vão estar em cima delas e normalmente eles não dão qualquer hipótese aos outros jogadores ok é mesmo assim para conseguirmos ir aqui comprar temos de ter já alguma prática de jogo temos de ter um computador muito rápido e eu digo-vos já que muitos dos melhores jogadores de jogo têm computadores gaming ou seja têm bons computadores mesmo muito rápidos e têm fibra óptica internet rapidíssima e vocês não podem estar a competir com esses jogadores quando estão a tentar comprar a partir do telemóvel a partir do celular a velocidade é muito mais lenta no celular porque liga por wi-fi e os outros jogadores têm uma vantagem enorme porque estão num super computador ligado com uma internet super rápida porque não podemos comprar uma coisa com a outra portanto não fiquem frustrados se não conseguirem fazer aquilo que os outros fazem não é por vossa culpa é porque eles têm uma ferramenta muito mais rápida que a vossa ok vocês também podem conseguir mas é muita sorte que é necessária para se conseguir ok é por isso que eu aposto mais nas vizinhanças porque há muitas mais propriedades é muito mais fácil entre aspas conseguir-se ter sucesso em comprar propriedades com mais calma até por vezes conseguimos escolher a propriedade que queremos comprar mas sejam rápidos porque elas também desaparecem muito rápido tenham cuidado mais uma vez com os centros porque os vossos centros vão desaparecer e os centros que o jogo vai dar vão desaparecer também porque há muita gente a apanhar os centros ok a vossa dificuldade vai ser a dificuldade de todo o mundo em termos de conselhos o que eu vos digo é pronto é isto e terem acesso para vocês terem acesso a esta informação que vocês estão aqui a ver como podem ver aqui este símbolo isto é o símbolo do Analytic Assassins e esta informação entrar em mão estão-se a preparar para o lançamento esta é aqui é no servidor aqui como podem ver está aqui o Analytic Assassins e é aqui que eles colocam a sua informação e eu aconselho-vos vivamente a irem aqui a fazer o download do Discord quem não tem isto é só um parênteses à abertura do Rio de Janeiro quem não tem Discord está a passar cerca de 90% ao lado do jogo porque o Discord é a ferramenta que tem mais informação sobre o jogo e se vocês não têm acesso a esta informação logo não vão conseguir jogar e entender por onde é que o jogo está a ir ok? temos que perceber temos que tentar estar um passo à frente ou pelo menos ao mesmo nível dos outros jogadores para entendermos onde é que o jogo está a ir e o que é que devemos fazer onde é que devemos investir ok? por exemplo eu não sei mas muitos jogadores se calhar ainda não perceberam que há muitas pistas de corridas ok? e há um servidor aqui que mostra essas pistas de corridas ok? em Detroit há estas pistas todas que estão a começar em Kansas Fresno em todas as cidades há Los Angeles que tem imensas Nashville Queens São Francisco já há aqui equipas há aqui muita informação neste momento é um bocadinho especulação mas este jogo também vive muito da especulação ok? um conselho que quero dar aos jogadores a Planders e Pro as coleções vão ser reveladas daqui por uma semana ou seja da manhã a sete dias irão ser reveladas as coleções quais as vizinhanças e quais as ruas que fazem parte de coleção e eu aconselho que talvez o melhor seja vocês venderem na especulação ok? ninguém sabe se essas ruas vão ser coleção ou não o que vocês devem fazer é ver o preço das propriedades perto das vossas propriedades para terem uma noção do que é que os outros jogadores estão a fazer se não souberem que preço devem colocar venham ao nosso Discord e nós vamos tentar aconselhar-vos o melhor possível mas vocês podem vender na especulação ok? tentar vender e colocar um preço baseado naquilo que vocês acham que essa coleção irá ser que muitos jogadores têm acesso às coleções ou a estas projeções das coleções da Analytica Assassins e fazerem um pequeno desconto imaginem vocês compram a propriedade por 10.000 ou por 8.000 e vocês acham que ela vai ser uma propriedade de uma coleção ultra rara ou rara que poderá valer no futuro 300.000 ou 200.000 e vocês em vez de colocarem a venda por 200.000 vão colocar a venda por 150 ou por 120 ou por 130 um pouco abaixo para motivar os jogadores a comprarem-vos a propriedade é um risco que estão a tomar portanto eles nunca vão comprar-vos acima daquilo que poderá ser ou ao nível do preço máximo que irá ter essa propriedade mas se eles virem que podem comprar por 100 e vender depois por 200 vocês compraram por 8 vendem por 100 têm muito lucro e eles depois se ficarem com as propriedades e esperarem pelas coleções o que eles podem fazer é comprar-vos a vocês por 100 e ir vender a seguir por 150 e mesmo assim consegui-las vender mas não tem mal porque o vosso lucro já está dentro certo? então mais vale ter lucro agora do que não ter nunca e podem vender algumas e manter outras certo? portanto há aqui toda uma estratégia que é bom vocês terem essa noção e outra coisa também muito importante é os voos para o Brasil para o Rio de Janeiro vão ser extremamente altos podemos ver aqui quase praticamente de todos os aeroportos estamos a falar à volta de uma hora há cerca de uma hora e meia de voo um pouco mais aqui em São Francisco seriam quase duas horas de voo mas é entre uma hora e meia e duas horas os preços são bastante altos mas as viagens para todos os jogadores de e para o Rio serão gratuitas por 48 horas de segunda-feira 25 de julho às 12 horas 4 da manhã de Brasília até quarta-feira 27 às 4 da manhã do horário do Brasil em Portugal será entre 25 de julho às 8 da manhã e quarta-feira às 8 da manhã ok dentro deste período vocês podem ir para o Brasil agora não pagam a viagem compram hoje no stress test não pagam compram amanhã propriedades no Rio de Janeiro não pagam e depois quarta-feira vocês têm que ir embora se ficarem lá depois para sair lá pirem novamente para os Estados Unidos já vão ter que pagar aqui um destes valores bastante altos ok é mais um conselho que eu vos quero dar e eu penso que neste momento já cobri praticamente toda a informação que eu vos queria partilhar o jogo entretanto está em manutenção vou tentar ver se já estão abertos não ainda está em manutenção por isso estejam atentos a todas estas informações que aqui na Aplante eles disponibilizam penso que o que devia fazer neste momento era mostrar-vos também no site da Aplante entretanto já está aqui a começar ok queria-vos só aqui mostrar no site da Aplante portanto eu fui agora um pouco rápido vou voltar um passo atrás aqui por baixo de Get UPX vocês têm aqui um calendário isto leva-vos para o site da Aplante onde têm também a informação toda das últimas coisas que estão a passar ok aqui eu irei fazer um vídeo sobre como construir fábricas e casas também houve aqui um update também no telemóvel na procura eles agora têm uma parceria com a Google vai ser muito mais fiável na minha opinião e depois têm aqui informação sobre o Rio carregam aqui na informação sobre o Rio para quem entender inglês a informação está aqui em inglês mas quem quiser ler em português carrega aqui ele puxa para baixo e começa logo a mostrar aqui em português portanto tem aqui a informação toda quando é os dias quando começa o stress test vai haver tesouros já apareceram as propriedades mintadas em todo o bairro que serão lançadas a cada 5 minutos portanto há aqui alguma alguma mudança naquilo que têm sido os últimos lançamentos de outras cidades onde não tem havido tesouros hoje hoje vai haver depois vai haver aqui um sorteio portanto quem 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 ganhar mais entradas tem maior probabilidade de conseguir ganhar os penso que são os 0.25 sparks de recompensa portanto tem que comprar o máximo de propriedades isto é tudo uma motivação eu penso que estas coisas não são tanto para os jogadores uplander e pro ok porque não tem tanta 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 liquidez tanto os upx para poder comprar muitas propriedades vão poder comprar aquilo que podem e pronto e tem aqui toda a informação sobre os bairros iniciais limite também das propriedades as coleções quanto as coleções irá haver tem aqui bastante informação mais uma vez aqui a explicar que a escola de samba mangueira é a primeira marca parceira do Rio que até já tem t-shirts na página da plana a venderem t-shirts com essa mangueira samba mangueira e os detalhes da cidade eu acho isto muito importante eu penso que para os jogadores brasileiros isto não é uma boa notícia vai ser uma cidade de tier 4 ou seja é um nível mais alto 5 é um nível mais baixo e Rio de Janeiro vai ser nível 4 estamos penso que a maior parte dos jogadores estão a estranhar estes níveis estas classificações que a plana está a fazer mas eles baseiam-se muito na riqueza que a cidade tem se Las Vegas foi classificada em 4 e nós temos Las Vegas como um mundo da diversão onde muita gente tem dinheiro e mesmo assim caiu no número 4 e depois tens Nashville no número 2 nós podemos ver que os valores das propriedades de Nashville são altíssimos pronto não se calhar não era muito bem isso que nós queríamos certo vai haver 27 de FSAs vai haver muitas propriedades de FSAs eu na minha opinião penso que esta quantidade irá fazer com que o preço mínimo do Rio de Janeiro vá demorar bastante a subir acho 27% uma feira muito grande por isso tenham não gastem todo o bom dinheiro no Rio de Janeiro gastem tanto quanto o que acharem que devem fazer porque depois podem ter ou vender com sucesso ou juntar para depois irem para a próxima cidade que têm algum dinheiro ok façam aquilo que vocês acham que devem fazer mas tenham alguma moderação é o meu conceito é isso que eu tenho feito pronto aqui dos terminais dos já foi já tem dono tem aqui os valores das viagens mais uma vez o programa e depois acabam aqui com uma música uma música brasileira para que todos os jogadores do nível perceber aqui alguma coisa da música mostram aqui também alguns jogos que não irão estar na que não irão estar à venda não é? e depois irá penso que ser leiloado os jogadores têm que se registrar para depois ir eu penso que neste momento já cobri todas as áreas importantes sobre o Rio de Janeiro talvez só vir aqui no Rio de Janeiro e mostrar-vos mais uma vez a cidade a parte que vai abrir já podemos ver aqui alguma coisa não sei se esta intervenção que eles fizeram foi para colocar já as propriedades parece que não ainda não não se conseguem ver as propriedades quando vimos assim estes quadrados quer dizer que as propriedades ainda não foram colocadas já agora vou só aqui confirmar também nesta parte também não pronto mas é é aqui é aqui que que vamos estar hoje vamos estar aqui na parte do centro a explorar esta parte e amanhã irá abrir toda toda a parte do Rio de Janeiro ok aqui será com certeza com o Luciano à frente serão as as duas as duas com certeza irão ser coleções e pode ter alguma influência e o preço das propriedades aqui podem ser ligeiramente mais caras que noutras partes do Rio de Janeiro ok portanto é uma coisa que vocês depois nesse no momento vão ter que decidir se vão comprar menos mas se ter coleção ou se vão comprar mais noutras noutras vizinhanças ok bom obrigado por terem estado aí desse lado a ouvir-me mais uma vez desejo-vos a maior das sortes para o stress test hoje e também e também muita sorte para amanhã se ouvir que há alguma coisa importante que eu note sobre hoje que acho melhor enviar-vos mais um vídeo esta noite eu irei fazê-lo para vos ajudar e se assim for vocês ainda irão ter tempo esta noite e amanhã de manhã para verem esse vídeo ok o máximo das sortes e vemos brevemente até já oi oi Obrigado.